Fala galera, e aí? Tranquilites, quem fala é o Luiz Link e galera, hoje eu tô lá com um vídeo pra vocês aqui ensinando a como vocês vão traduzir aí o jogo Legend of Zelda Alcarina of Time 3D, a versão do 3DS, tá? Vou ensinar pra vocês aqui como que faz pra poder traduzir, beleza? A versão do 3DS, lembrando que o foco desse vídeo é no emulador, beleza? É no emulador Citra, tá? Beleza? Então já peço pra vocês aí, já se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino aí se você quiser, beleza? Mas o mais importante galera, é o que eu queria dizer pra vocês, assistam o vídeo até o final, tá? Os vídeos meus acabam ficando um pouquinho longos porque vai ter informações que eu vou lembrando ao decorrer do vídeo, tá? Então por isso que é muito importante que vocês assistam até o final, tá? Assistam até o final aí pra vocês poderem saber de algumas informações que eu acabo esquecendo de falar no começo do vídeo, eu acabo falando no decorrer do vídeo, até o final aí eu acabo lembrando, tá? Porque muitas informações aí eu acabo só lembrando no decorrer do vídeo, então é muito importante que vocês assistam aí até o final, tá? E mais uma vez galera, eu quero, antes de a gente começar novamente, eu peço pra vocês, agradeço a todos, né, nos vídeos de tutoriais aí, tá? Principalmente no vídeo do Majores Mask, que eu fiz o tutorial, muita gente deixou o like, tá? Muita gente deixou o like mesmo, agradeço de coração aí quem deixou o like. É, tivemos muitas visualizações, mais de 10 mil visualizações aí nesse vídeo de tutorial do Majores Mask, beleza? É, mas infelizmente galera, infelizmente, é, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, vou estar falando algumas informações, tá? Antes de a gente começar o tutorial, tá? É, mas infelizmente galera, 11 mil pessoas aí assistiram o vídeo, infelizmente, é, bastante gente deixou o like, tá? Não foram os 11 mil que deixou, mas bastante gente deixou o like, é, mas infelizmente as pessoas não se inscreveram no canal. A gente fica muito triste, principalmente criador de conteúdo pequeno, a gente fica muito triste, a gente tem, a gente traz aqui, a gente tem a boa vontade de trazer conteúdo, né? Conteúdo ou coisas que a pessoa mesmo tem interesse em querer adquirir, de graça, né? De graça, se a gente tá trazendo aqui de graça, a pessoa só vai ter um trabalhinho de poder ir clicando nos links, ir num tal lugar, em tal lugar, só pra poder ter um negócio, ter algo de graça, disponível. A gente faz conteúdo aqui pra poder ajudar vocês, né? E as pessoas não tem, é, é, o reconhecimento, é só clicar no botão, só fazer um, dois cliques, clicar no botão vermelho, de inscreva-se, e no botãozinho de like, né? Ah, eu não faço questão nem tanto do like, mas é bom você deixar o like, porque o YouTube, quanto mais likes vão deixando, mais o YouTube vai distribuindo o vídeo, né? Mas, infelizmente, poucas, mas poucas pessoas se inscreveram no canal aí, tá entrando gente nova, aos pouquinhos, tá chegando gente inscrito novo, a gente tá na meta de buscar mil inscritos aqui no canal, a gente tivemos 11 mil visualizações, cara, e se pelo menos dessas 11 mil se inscrevessem no canal, a gente já tinha batido a meta, a gente já tinha mais vídeos aqui, de conteúdo de, editoriais pra vocês, ensinando vocês, é, conseguirem jogos aí, é, traduzidos, né? Jogos que aí, vocês tem um pouco de dificuldade de poder, é, tá pegando, tá tendo, né? E, infelizmente, muitas pessoas não se inscrevem, não dão essa força. Aí, como contribuição aí, de a gente tá aqui fazendo o vídeo, dedicando-nos a fazer esse vídeo, o nosso tempo, é, dando aí, trazendo todas as informações corretas aqui, pra vocês poderem tá aí, tendo o que vocês estão buscando na internet, e a pessoa não vem e não se inscreve, é muito triste. Se dessas 11 mil, 300, 300, ou que falta, 340, eu acho, uma coisa assim, estamos 340, 350 pessoas aí, que falta pra gente bater a meta, né? É, se inscrevesse no canal, a gente já tinha batido a meta, então, é, muito triste, tá? Muito triste mesmo. É, mas vocês que vão tá assistindo esse vídeo aqui, vão lá, galera, clica no botão, se inscreva aí, com uma contribuição aí, tá? E deixa o like, com o YouTube disponibilizar pra mais gente aí, beleza, gente? Tá? Então, peço pra vocês aí, se inscrevam no canal, que é muito importante a gente bater esta meta aqui, tá? E, pra gente, vai, gente, continuar fazendo mais vídeos aqui pra vocês. Certo? Vamos pro tutorial, então? Vamos lá, depois de quase, já praticamente 5 minutos, vai ter gente reclamando aí, né? Já tô fazendo o vídeo aqui pra vocês, vai ter gente reclamando, É, mas começou o tutorial depois de 5 minutos, né? Como sempre tem aí nos comentários. Vamos lá, gente, isso aqui é só o site, tá? Isso aqui é o site, isso aqui, lembrando, é o pet, esse é o pet pra vocês poderem tá traduzindo o jogo de vocês, tá? Então, é muito importante que vocês busquem a ROM aí, tá? Busquem a ROM aí pra vocês, é, baixem a ROM aí em algum lugar, em algum site aí, é, adquirem a ROM aí do jogo, beleza? E depois que vocês adquiriram um, que for pegar o jogo, pra jogar o jogo traduzido, esse aqui é o site, tá? Lembrando, o link, o link desse site eu vou deixar no servidor do Discord, tá, gente? O que eu vou deixar na descrição vai ser o servidor do Discord. O servidor do Discord vai estar na descrição, você vai lá no, no link do servidor do Discord, Entra no servidor do Discord, vão lá, vou mostrar pra vocês aqui onde que é, é, vão lá, cliquem, vai lá no canal, link e downloads, Esse site vai estar disponível lá, esse aqui é o site do pet, tá? Não vou ensinar vocês aqui, baixar o jogo, porque a Nintendo, ela tá, ela tá, né? Você sabe como que a Nintendo é, já que ela não traduz, ela fica aí barrando aí quem tem a disponibilidade de estar traduzindo os jogos dela, tá? Tem todas as informações aqui do jogo, certo? Os férias que traduziu aí, parabéns aos caras, os criados, o pessoal que traduziu o jogo, agradeço aí também já, Isso aqui são os créditos para o Catatau, o Arion, o F-Server, tá? O Cosmos, Solitário, Isso aqui são as férias aí que fizeram esse trabalho de fazer a tradução, tá? É, tivemos aí a versão 1.2, a mais recente, beleza? É, esses aqui são o grupo deles, tá? Isso aqui são o Facebook, eu acredito que são o Facebook, é, o Catatau Traduções, então foi isso, espero que vão lá na página deles, seguem eles lá, Se quiser contribuir eles lá para dar essa moral aí para eles lá, vão lá também, tá? E o estágio da tradução já está 100%, beleza, gente? Vamos lá, então, esse daqui é o link para vocês baixarem o patch da tradução, vocês podem ver que tem dois, tá? Para nós, como nós vamos traduzir a versão do emulador, o nosso interesse é esse primeiro link aqui, tá? Para quem for querer jogar, jogar o jogo traduzido no próprio 3DS, é esse daqui que você tem que baixar, tá? Esse daqui, você vai ter que aplicar o patch, tá? Esse aqui é o patch não aplicado, esse aqui já é o patch aplicado na ROM, tá? Tá, ROM, tá? Esse aqui já é o patch aplicado, então você não vai precisar usar o programa que tem nesse daqui, tá? Então, o nosso interesse nesse vídeo é esse link aqui, você clica aqui nesse link, vamos lá, a gente vai abrir, vai abrir essa página aqui e vocês vão clicar no botãozinho rosa aqui, tá? Clica no botãozinho rosa, automaticamente vai baixar o arquivo do patch, tá? Tá aqui, ó, beleza? Beleza, beleza, galera, quando vocês baixarem, vai estar aqui o arquivo, tá? Vai ser isso daqui, tá? Eu baixei os meus dois tipos de patch, eu baixei o patch já, eu baixei os dois patch, o patch da ROM aplicada e vocês poderem jogar no console, da ROM para você poder jogar no emulador e eu baixei também para jogar no console, tá? Só que o interesse nosso é esse daqui, você vai e clica no botãozinho rosa, vai baixar esse arquivo, você coloca que extrair aqui, colocando extrair aqui, você coloca no tal mapa na pasta que vocês quiserem aí, tá? Colocando extrair aqui, vai liberar essa pasta aqui, vocês vão aqui, ó, tem até uns negócios que eles deixaram aqui, a capa do jogo, vocês quiserem, tem o manual do jogo, o manual do jogo, vocês quiserem também, e uns papéis de paredes aqui, tá? Isso aqui vocês podem ignorar que são, é... Ah, tá, isso aqui é a instrução de você poder aplicar o patch no console 3DS, tá? Pra você poder fazer no console 3DS, a tradução tá aqui, tá? Isso é o nosso interesse, a gente vem aqui, ó, a gente vem aqui, aqui tá o ID do jogo, tá? Isso é o ID do jogo, e a gente vem, tem essa pasta aqui, tá? Essa aqui é a pasta que você pode ver que tem vários arquivos aqui dela, então essa pasta aqui é o nosso interesse, a gente vai pegar, a gente vai copiar essa pasta aqui, beleza, você vai copiar essa pasta aqui, certo? Copiar essa pasta! Beleza, galera, copiar essa pasta, você vai abrir seu emulador Citra, tá? Você vai abrir o emulador Citra, você vai no seu joguinho, beleza? Mas esse joguinho vai abrir várias opções aqui, você vai abrir essa pasta aqui, abrir pasta de mods, tá? É muito importante que essa pasta aqui, ó, essa pasta que você copiou, ela esteja completa, tá? Eu fui tentar fazer isso antes de fazer o tutorial e acabou bugando, cara, porque acabou bugando, isso aconteceu e aí não funcionou, então eu peguei e refiz tudo, fiz tudo o processo de novo, tá? E aí ele funcionou agora, aí você vai colar aqui na pasta do ID, tá? Essa pasta do ID aqui, ela vai estar vazia, certo? Então, aí vocês vão pegar e vão colar aqui, somente colar, certo? Colou? Aí, peraí, calma aí que não tá aparecendo a bagaceira, né? Vamos lá, vou explicar de novo pra vocês, o vídeo vai ficar longo aí, o pessoal vai ficar macho com isso, só, vamos lá, vamos lá, novamente, vocês vão pegar, vai abrir, vocês vão pegar, vai, é, colar aqui nessa pasta do ID que eu falei pra vocês, ó, aqui ó, ó, esse aqui é o ID, tá? Esse aqui é o ID, e vocês vão colar aqui, tá? Vocês vão colar aqui, beleza? Vocês vão colar aqui, essa pasta aqui, tá? Importante que essa pasta, como eu falei pra vocês, estejam, esteja completa, porque senão ela, é, porque ela, pelo menos, o meu computador aqui, ela bugou e não funcionou, beleza? Aí, vocês vão colar aqui na pasta do ID, que ela está vazia, você vai colar aqui, certo? E aí, vamos lá, vou ter que ficar mudando essa bagaceira aqui, vocês vão pegar, vocês vão, eu sou o meu computador de vocês, e vai só iniciar o jogo, vamos lá, deixa eu iniciar o jogo aqui, o jogo, o jogo aqui, vai abrir, abriu aqui, vou mostrar pra vocês aqui, quando vocês fizerem isso, a gente pode ver que já está, aqui vocês podem ver, a lenda de Zelda, a ocarina do tempo, 3D, vou entrar aqui, eu abaixei o som do jogo, tá? a lenda de Zelda, a ocarina do tempo, 3D, uma misteriosa ocarina, ter guia em uma grande aventura, através do próprio tempo, vocês podem ver que está tudo traduzido, tá gente? Pode ver que está tudo traduzido, beleza? É isso então, gente, é isso que vocês fazem, para poder, é, traduzir o jogo aí, a versão do 3DS, aqui no emulador, beleza? no emulador, a, a questão do 3DS, já é um, um outro esquema, que vocês tem que fazer, já é um pouquinho mais complicado, aí, beleza? Como eu não tenho 3DS aqui, eu não vou conseguir fazer o tutorial, para vocês, por enquanto, tá? Por enquanto, por enquanto eu não vou conseguir, beleza? Lembrando gente, isso aqui não é, como faz para baixar o jogo, tá? Isso aqui é, aplicar o patch de traduzão, e, é, para vocês poderem, tá, aí, jogando o jogo traduzido, tá? Vocês tem que atacar o jogo aí, nem mãos aí, tá? Tem que tacar uns aí, no PCzinho aí, ou no celular, beleza? Vamos lá, então gente, mais algumas informações, que eu quero passar para vocês aqui, que eu sei que agora o pessoal vai sair do vídeo, mas vamos lá, quem ficou aí, eu agradeço, vamos lá, mais algumas informações aqui, beleza? Esse vídeo ficou gigantesco, né? Só para fazer um simples tutorial, mas é muito importante que vocês entendam aqui, todas as informações que eu quero passar para vocês, certo? Esse aqui então, vocês vão entrar no link da descrição aí, nesse vídeo aqui no YouTube, vocês vão entrar no nosso servidor Discord, beleza? Bem-vindo, aqui entrou bastante gente já nesse, nesse nosso servidor, olha, tem mais de 350 pessoas, tá? Eles são todos que entraram aqui no servidor, beleza? Então, vocês vão entrar aqui, esse é o nosso servidor, você entrando no nosso servidor aqui, vocês vão, aqui é a aba de canais, tá? Essa aqui são a aba de canais, para vocês aqui desse lado aqui vai ser diferente, mas quando vocês entrarem aqui no servidor Discord, vai ser assim, tá? Não sei porque não está aparecendo a tela do meu mouse aqui, agora apareceu, tá? Esse aqui são aqui os canais, os canais que eu criei aqui do servidor, tá? Esse aqui é o servidor, esse aqui é o nosso servidor Discord, esse aqui são os canais, esse aqui são os canais, tem aí canais de informações, canais do canal no YouTube, da comunidade de vocês aqui, Canais de voz, membros, tá? Então, o interessante é que quando vocês entraram no nosso canal Discord, vocês vão vir aqui, ó, comunidades, tá? É que eu deixo, para vocês vai estar tudo aberto, mas dependendo aí de cada um, do Discord de cada um, eu deixo fechado, para não ficar bagunçado, aqui vai ter o link e downloads, tá? Aqui já está, eu já deixei aqui para vocês, o link do site do patch, para vocês baixarem o patch, tá? Eu vou disponibilizar, eu vou criar aqui ainda, porque eu não criei, mas eu vou criar, tá? Um canal aqui, é chamado, Chame Aqui, alguma coisa assim que eu vou colocar, Caso você não esteja conseguindo baixar o patch, não esteja conseguindo baixar o patch, eu vou disponibilizar aqui o Chame Aqui, tá? Vocês vão no Chame Aqui, num chat, tipo um chat geral, e vocês vão chamar eu, tá? Vocês vão chamar eu aqui, e aí você fala, ó, eu não estou conseguindo baixar o patch, e eu vou lá, e ajudo vocês, e disponibilizo para vocês o arquivo do patch, tá? Pelo menos o arquivo do patch é pequeno, eu acho que dá para passar aqui pelo servidor do Discord, certo? Ah, eu não estou conseguindo baixar o jogo, eu vou ver se eu consigo ajudar vocês, é, transferindo o arquivo do jogo, né, da ROM, para vocês, pelo Discord, então, qualquer coisa, se vocês não estiverem conseguindo baixar, ou a ROM, ou o patch, vão aqui, no, no, no canal, chame aqui, tá? E aqui não está criado, mas, assim que eu postar esse vídeo, vai estar criado já, beleza? Vai ter lá no canal do Discord, então eu discorde, e esse canal, chame aqui, e aí eu vou ajudar vocês, tanto, né, na, qualquer outro vídeo, que vocês verem aqui no canal, e aí eu vou falar assim, ah, eu vi o vídeo do Mario aqui, eu queria, que você disponibilizasse para mim, o arquivo tal, ah, eu vi esse vídeo aqui, do Majora, Majora Mesk, tem como você me ajudar, tem como você disponibilizar o arquivo do patch, da tradução, aí, chame aqui, que eu vou atender cada um individualmente, beleza? Por isso que é muito importante que vocês assistam o vídeo até o final, certo? Então, quem assistiu o vídeo até o final, quem assistiu o vídeo até o final, ficou sabendo das informações importantes aí, que eu queria falar para vocês aqui no final, né, e vai dar bom aí, para quem assistiu até o final aí, que vai, quem não conseguir aí, tiver, tiver conseguindo, apegar os arquivos que é necessário, para poder jogar o jogo traduzido, é, vai, vai saber como que faz para pegar aí, caso não esteja conseguindo, certo? Então é isso aí gente, é isso aí, o vídeo foi um pouco longo, né, por ser um simples tutorial, é, só que aí, novamente eu peço para vocês, deixa o like, agradeço a todos que estão deixando o like, o pessoal está deixando o like, certo? Mas está tendo muita visualização, muita visualização, e não está tendo muita inscrição, felizmente. Então aí, com, com a inscrição aí de vocês aí, é, uma forma de vocês contribuir com a gente aqui, fazer, é, fazendo essa troca aí, de informações, beleza? É isso aí então gente, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, valeu galera, e, fui!